Fala galera, beleza? Lucas R falando aqui com mais um vídeo Primeiro vídeo da semana, né? Não é bem o primeiro porque O vídeo que eu foto sempre tá na minha avó, mas hoje eu tô aqui Minha casa já tá vendo o filme mais assustador do ano Eita, coisa Só uma palinha pra vocês verem Vale o pé de uais Voltei galera, tô vendo o filme ainda, tá muito bom esse filme E ainda não teve a oportunidade de comprar, só vem compre o filme Eita, a coisa Você vai flutuar também Aqui todos nós flutuamos É uma cena lá que tem no filme, galera Não falei isso, só pra mostrar pra vocês aqui Eita, a coisa Espero que vocês tenham gostado Deixem um like, se inscrevam no canal Então é isso galera, valeu, falou e fui